Será que corremos o risco da Uber cair fora? Isso é o sintoma da doença brasileira. O poder público, o poder judiciário, que acham que tem que se meter em tudo. Que a população brasileira é feita de pobres coitados, incapazes de tomarem decisão por si próprios. E aí precisa vir a mão do Estado e dizer, olha, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, o patinete é muito perigoso. O Uber isso, o Uber aquilo, o motorista do Uber é um pobre coitado. Só que, vamos lá, ele pega o carro dele, ou ele aluga em nome próprio um carro, e ele se agrega a um aplicativo que conecta esta pessoa com usuários, com aqueles que precisam se deslocar por algum trecho. Ele faz isso espontaneamente. Uber facilita este encontro e dá, numa certa medida, a segurança de você ter ali a foto do motorista, informações do motorista. Se isso é feito de forma adequada, se precisa ser aprimorado, isso é uma outra discussão. Mas o propósito da plataforma é esse. Então, um juiz acha que a Uber tem que pagar um bi, um bi, danos morais coletivos, pra um grupo aí, sabe-se lá que grupo é esse? Essa grana não vai cair no bolso de todos os motoristas de Uber. Então, assim, é uma deturpação da lógica, daquilo que é do interesse do público. Realmente lamentável. E se você gostou desse vídeo, me siga nas redes sociais. Cristiano Beraldo BR. R. E aí